A Polícia Rodoviária Federal realizava hoje uma blitz e durante a operação passava no posto um carro com placas de Rio Claro, interior de São Paulo. Os policiais pediram para o motorista parar e ele não obedeceu a ordem. Houve uma perseguição e o motorista do veículo acabou parando. Os policiais verificaram a origem do carro e foi constatado que ele havia sido roubado no último dia 23. Foi feita uma busca minuciosa no veículo, não foi encontrado nenhum outro ilícito. Foi feita busca também na região onde o veículo circulou para ver se eles tinham jogado algum produto na região, no entorno da rodovia, não foi localizado também. E a busca, as consultas com relação a ficha de cada ocupante está sendo feita até o encaminhamento deles para a Polícia Civil. Dentro do carro estavam quatro pessoas. O motorista diz que pegou o carro emprestado e não sabia da procedência dele. Estou errado de não parar e não sabia que o carro era roubado. Se eu soubesse que o carro era roubado, nem o carro eu tinha pegado emprestado, certo? É só isso que eu tenho a falar mesmo. Lá na delegacia não resolve o resto lá. Não tem envolvimento nenhum, não. Não, né? Não. Os quatro ocupantes, que são de Poços, foram levados para a delegacia e estão à disposição da Justiça. Até o momento eles não se acertaram ali na história que eles contam, então até o momento a gente só sabe que eles declararam que estavam vindo de Bandeira do Sul, sentido Poços de Caldas, e que o veículo, segundo a declaração do condutor, ele pegou emprestado. Mas, segundo os levantamentos, a história real não é essa.